Um filme que eu vi, e eu não sei se eu devia ter visto, é o Tipos de Gentileza do Yorgos Latimos. Eu estava super ansioso para ver esse filme, porque ele tinha acabado de fazer o Pobres Criaturas, que é um filme muito superior a muito filme que foi lançado nos últimos anos. E eu estava empolgado, obviamente, com esse que ia lançar o Tipos de Gentileza. Até porque parte do elenco é o mesmo dos dois filmes, e os dois filmes foram filmados ao mesmo tempo. Só a produção do Tipos de Gentileza que foi feita depois de terem lançado o filme Pobres Criaturas. O que me pega nessa história é que, assim, eu entendo. São Tipos de Gentileza. E aí, uma coisa que... Assim, eu não procurei ver muita coisa do ler muita notícia, nem nada. Eu vi o trailer e vi o filme. E aí, no filme, não dá a entender que, na verdade, o Tipos de Gentileza são três histórias. Não é um filme único. São três histórias dentro de um filme. E são três histórias diferentes, que uma não tem relação nenhuma com a outra, e são todas com os mesmos atores. E isso me incomodou um pouco, porque as três histórias não são ruins, são boas. Mas você vê que, tipo, ai, ok, sabe? Podiam ser três curtas. Só que a ideia dele era usar Tipos de Gentileza, só que não é a Gentileza que a gente acha que a gente vai ver no filme. São Gentilezas meio estranhas, assim, sabe? Que só vendo o filme você vai entender. Ele me lembra muito aquele filme espanhol que foi feito. Eu não vou lembrar qual que é o filme, mas eu lembro que é... Que o filme são várias histórias, né? Que vão acontecendo. E todas elas meio que... São histórias meio bizarras. Não de acidente, mas envolvem acidentes e gente escrota, sabe? E aí tem... Cada história tem ali um mote da escrotidão de uma pessoa. Eu não lembro qual que é o filme. Se vocês lembrarem o nome dele, coloco aqui. E aí... Me lembro um pouco disso. Um pouco do jeito que esse filme foi pensado pro Pobres Criaturas. Ele não é um filme ruim. Ele é um filme bom. Mas eu acredito que ele não tenha funcionado pra mim. As atuações eu acho que estão muito boas. Mas ainda tá meio na pegada, Pobres Criaturas. Não digo nem na extremidade. Mas tipo, os atores que estão nesse filme são muito bons. E tá um outro amorzinho meu que eu gosto. Que eu falei aí no filme passado que o Christopher Abbott era um. O outro era o Jesse Plemus. Eu vejo... Tudo que tá ele eu vou lá e assisto. Eu acho ele muito bom. Mas o filme é bem esquisito, gente. Assim, esquisito... Eu não sei... Eu não consigo nem dizer pra você ser esquisito de um jeito positivo. Entendeu? Mas as atuações estão muito boas. Então vai assistir. O bom que são três filmes. Já que não é lá aquelas coisas. Você pode assistir um. Terminou. Assiste o outro. Para. Né? Não precisa assistir de uma vez. E o primeiro é bem curtinho. Se eu não me engano, ele tinha acho que uma meia hora. Alguma coisa. Os outros dois são um pouco mais longos. É... Mas assim, né? Expectativa, expectativa. Acabou não sendo cumprida. Mas também porque a régua era muito alta com pobres criaturas.